... aquilo que nos vai na alma no dia da juventude africana. Somos jovens, não somos? Somos! Somos africanos, não somos? Somos! Era o Edjel, Caio! O Edjel, Caio! Edjel! Mas também neste dia, nós queríamos mostrar aquilo que nos vai na alma. E a primeira coisa que nos vai na alma é que nós não estamos satisfeitos por levarem o nosso país à guerra. Estamos satisfeitos? Não! Vocês querem a guerra? Não! Vocês querem a guerra? Não! Queremos a paz! Porque quando houver a guerra, a juventude é que é a carne do canhão, é ou não é? É! É ou não é? É! Por isso, hoje, viemos dizer o quê? Não há guerra! Viemos dizer o quê? Não há guerra! Viemos dizer o quê? Não há guerra! Mas viva! A paz! Viva! A paz! Viva! A paz! Viemos dizer também, abaixo aos raptos! Viemos dizer o quê? Abaixo aos raptos! Nós queremos fazer de Kilimane uma terra de paz, uma ilha de segurança e um lugar onde todo jovem quer viver, onde todo jovem procura sobreviver, porque nós queremos criar uma cidade que tenha empresários, que tenha empresas, que tenha emprego para todos, para toda a nossa juventude. Nós queremos fazer de trabalho com todos os Estados Unidos. Nós queremos fazer isso, nós queremos fazer isso, nós queremos fazer isso.